A tarde caía lenta, pesadona, incómoda. Uma chuva miudinha, numa continuidade arreliante, impelida pelo vento teimoso, orvalhava a cara dos transmedes. A cidade do Porto, a essa hora, esterilizava-se pouco. A sua vida era toda íntima. Era dia de Natal. Apesar do pouco movimento nas artérias da cidade, iam chegando ao edifício da estação numerosos táxis que despejavam passageiros acompanhados de malas de todos os tamanhos que moços pressurosos acarretavam para o interior, onde o rápido aguardava, impaciente, o sinal de partida para a grande caminhada para Lisboa. A composição do comboio que os esperava era composta por pesadas e compridas carruagens, de grande conforto e comodidade. Ele comitiva a 505 com bielas de grande alcance. Alta, de linhas elegantes, era das melhores. Os dois homens que iam a comandá-la, maquinista e fogueiro, davam-lhe os últimos preparativos. Partida! Anunciaram. O momento aproximava-se. O chefe da estação, com o seu boné de capa branca, cheio da prumo, anunciou o sinal de partida. O rápido tinha largado para a sua longa caminhada. Em todas as carruagens do rápido, profusamente iluminados, os passageiros conversavam animadamente numa convivência espontaneamente estabelecida. Entretanto, a elegante locomotiva galgava à distância com uma facilidade espantosa. 105, 110, 115 horários, verificava radiante o maquinista. Sinal de paragem! Oh, camarada! Esclamou o fogueiro, em voz alarmante. Houve estar uma luz encarnada a agitar-se fortemente na linha. O maquinista, por sua vez, por sentido do perigo iminente, arreia a fundo, o freio. Houve em toda a composição do comboio uma brusca estremiação. Os tampões de choque unem-se trondosamente. Os passageiros correm, medrosos, à janela. Há pânico nos gestos. Violentos temporais assolaram parte da região norte. A circulação dos veículos pelas estradas estava impedida, em virtude das grandes inundações. A linha férrea tinha sofrido também bastante com as chuvas. O Manel do Vale era um vadio habituado à pedixa nos casais. Novita ainda, dos seus 14 anos. Conhecido naquela proximidade pela sua viveza. Tinham por ele uma acentuada simpatia. Naquela tarde, ao atravessar a ponte, tinha-se debruçado numa das suas extremidades. Ao ouvir em baixo o marulhar das águas revoltas. A certa altura, ao sentir debaixo dos pés a oscilação da ponte, pouco tempo teve para saltar por terra firme. Cheio de terror, assistiu do princípio ao fim, àquele desabado pânico dos perros. Entretanto, pensa no rápido Porto Lisboa, que ainda não tinha passado. O Manel do Vale atira-se para a frente em veloz carreira, em demanda da primeira passagem de nível. O garoto corria, corria. A passagem de nível já estava à pouca distância. O ponto luminoso aproximava-se mais. Eram os raios luzentes no farol projetor. Certamente o rápido Porto Lisboa. — Oh, tijaquina! Oh, tijaquina! Olha que a ponte caiu! — gritava sufocado. O garoto, encharcado em suor e esfalfado da correria. — Que dizes, rapaz? Estás doido ou fazes-te? Olha que com coisas sérias não se brinca. — Oh, tijaquina! A ponte caiu! A guarda de passagem só teve tempo de voltar e de apontar, num gesto rápido, para a cabeça do rápido, que neste momento passava como um furacão, o sinal encarnado, o sinal de paragem. Ouviram-se dois sílvios breves, curtos, com dois gritos de susto. Os rodados das pesadas carruagens feiscaram sobre carris pela forte e violenta pressão dos freios. O rápido, pela sua grande velocidade, foi parar a uma distância considerável. Para lá caminharam o guarda de passagem de nível ou de uma anel do vale, a fim de se justificarem. O maquinista e o fogueiro desceram a indagar o motivo da paragem. Os passageiros vieram também, alarmados e curiosos. A guarda, aturdida, olhava para o rapaz como se fosse ele o causador de tamanha responsabilidade. — Então, rapaz, explica-te! O que foi isto? A ponte caiu! Qual ponte? Aquela ali adiante! Aproximaram-se do abismo e foi então que observaram, cheios de pânico, onde todos, sem dúvida, iriam passar a noite de Natal se não fosse o mendigo naquela noite de Natal. — Meus senhores, disse um dos passageiros, vamos oferecer a este rapaz que nos salvou a vida o bolo do Natal. E todos foram oferecendo notas de vinte, cinquenta e até de cem escudos. Porém, no momento em que se expunham a entregar ao rapaz a quantia junta, este já não se encontrava ali. O manel do vale tinha desaparecido sorrateiramente na bruma da noite, sem que ninguém mais o tomasse a pôr a vista em cima naquelas rodondezas. Um Feliz Natal para todos!